Então, hoje eu vou ler uma mensagem que eu recebi aqui do LinkedIn sobre um cenário que eu imagino que é de boa parte das empresas, não sei se você está vivendo algo parecido, mas eu quero dizer, eu vivi isso e eu quero dizer mais ou menos como é que eu superei, tá? Então a pessoa faz um relato de que está numa empresa nova e tal, e que basicamente o que ela fala é o seguinte, 100% da estratégia é outbound, sem planejamento bem definido, sem transparência estratégica, com pouquíssima comunicação com a diretoria, não tem comunicação entre a gerência e os vendedores, e que dê pouco avanço, porque eles focam muito em cobrar resultado, cobrar meta, mas não estão estruturando a empresa e a estratégia da empresa para fazer com que ela venda mais. E aí fica aquela pressão no time de vendas enorme, mas não fica claro como é que o time vai fazer para bater meta se não tem estratégia. Então, para você que mandou essa mensagem, o que eu quero te falar? Dá para mudar esse jogo. A minha história, a maneira como eu cheguei aqui e construí toda a minha carreira em vendas e consegui pegar uma empresa que crescia 6% ao ano, no meu último ano liderando o time de vendas, sem nenhum tipo de investimento externo, a gente cresceu 45%. Cara, o que a gente faz? Primeira coisa, que você tem que ter muita atenção, não é sobre vendas, não é sobre nada. Cara, é assim, é determinação e vontade. Se você realmente quer fazer a diferença, quer chegar mais longe, não importa o que está à tua volta, não importa o cenário, não importa o quanto a galera seja old school, o quanto que não tem as ferramentas que você precisa. Cara, a minha empresa era muito pequena, tinha basicamente 10 pessoas. Quando eu comecei a fazer isso, eu estava no administrativo, nem era responsável sobre vendas, mas isso transformou radicalmente a minha carreira. Então pensa no seguinte, quanto mais difícil for, melhor vai ser para você, porque se você realmente conseguir fazer essa virada, você vira referência e foi assim que o mercado começou a conhecer o Tiago, foi assim que surgiram oportunidades que fizeram com que eu crescesse tanto como eu cresci nos últimos 6 anos. Então pensa, cara, a política está ruim e a estratégia está ruim, isso não é desculpa. Se você quiser fazer a diferença, se você quiser realmente transformar, você consegue. Eu consegui fazendo isso, sendo um assistente administrativo, é claro que depois, quando eu comecei a trazer resultado, eu virei sócio e tal, e foi quando eu virei sócio que realmente a mudança aconteceu, mas começa de onde você está, cara. Na maioria das vezes, as pessoas, quando não tem uma boa estratégia, ou quando não estrutura marketing vendas para realmente crescer, não é por maldade, é por ignorância. As pessoas nem sabem como elas vão fazer para conseguir criar essa estrutura previsível e que tem tanto potencial de transformação. O que eu fiz, no meu caso, que me ajudou a chegar mais longe? Cara, a primeira coisa que eu fiz, e aí é uma dica que pode ser muito útil para você, é contrata uma consultoria externa. Coloca na cabeça da diretoria, dos gestores, para a gente trazer a opinião de alguém de fora, porque como a opinião deles está muito fechada e eles têm um pensamento ali linear, que está todo mundo trabalhando junto, concordando com aquela coisa que não faz sentido, cara, vamos pedir para alguém olhar de fora, porque quem olha de fora o problema normalmente consegue ter uma visão diferente da gente. Então eu trouxe um consultor que de cara mostrou, falou, gente, ó, tua área de vendas está fazendo muita coisa, não está focada em vendas, vocês não têm processo, vocês não têm estrutura e se vocês não mudarem o teu volume de vendas, não adianta, vocês não vão conseguir. A margem do produto é muito boa, tem mercado, mas vocês têm que vender mais. Então, cara, isso foi a porta de entrada para eu começar a fazer a modificação. Isso entrou na cabeça dos sócios daquela empresa naquele momento e eu usei isso como porta de entrada. Eu falei, ó, gente, a gente precisa vender mais, vamos pesquisar, vamos descobrir quem está vendendo, o que está fazendo e tal. E aí eu fui para o mercado e comecei a pesquisar. Então aí vem a minha segunda dica de ouro, acha um bom benchmark. Se for no mesmo mercado que está a tua empresa, melhor ainda, porque um benchmark, ele serve como uma referência. Você fala assim, ó, aquele cara ali que é parecido com a gente, está fazendo isso, 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 isso e está crescendo três vezes mais. Então, assim, você vai mexer com os brilhos da diretoria, eles não querem incomodar e falar assim, porra, caramba, realmente, cara, por que a gente não está fazendo isso? Está todo mundo fazendo e a gente não está. Então você achou referência, você fez duas coisas. Primeiro, você mostrou que o padrão que eles estão inseridos está ruim e, segundo, você mostrou uma referência de que está fazendo. Com base nisso, o teu próximo passo é fazer, olha, eu gosto muito dessa área, eu tenho interesse em ajudar a empresa a fazer essa mudança, eu gostaria que esse fosse meu projeto aqui dentro. Vocês deixam eu planejar, eu criar um projeto para levar a gente desse momento que a gente está para um momento de crescimento, onde a gente vai estar trazendo mais clientes, fazendo mais resultados, parecido com essa empresa que a gente viu? Cara, perfeito, você atraiu atenção, você criou necessidade, você criou interesse. Agora é só você fazer um bom projetinho, faz o dever de casa, depende muito bem quais são as etapas do teu projeto, tudo que você precisa fazer para transformar essa empresa tradicional, sem processo, sem gestão, sem planejamento, em uma máquina de vendas, igual a gente viu tantas empresas fazerem no mundo e no Brasil. Essas são as três dicas de ouro. Eu fiz um mapa mental que fala como estruturar a máquina de crescimento. É basicamente esse projeto que você precisa vender para eles. Eu vou deixar o link para esse mapa mental aqui no comentário. Se você ficou com alguma dúvida, se tem algum ponto que você gostaria que eu descesse um pouco mais, comenta. Você tem um amigo que acabou de entrar numa empresa mais tradicional e não sabe como é que faz para fazer ela vender mais e crescer. Manda esse vídeo para ele, eu tenho certeza que vai ser muito útil. Eu vou adorar saber se eu consegui responder a tua pergunta. Se você não quiser comentar aqui no comentário, mete só no LinkedIn e me manda uma mensagem. Mas eu gravei esse vídeo para você. Estou torcendo muito e eu sei que isso pode dar certo. Vem comigo. Obrigado. 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 Obrigado.